Olá pessoal, meu nome é Eero Soares, eu sou empresário e eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho da minha experiência no PSC, no Professional Self-Coach. Eu participei recentemente da Turma 83 e eu posso falar para vocês com muita propriedade que o PSC é transformador, é fantástico, é sem sombra de dúvidas o melhor curso que eu já fiz na minha vida. E o mais fantástico de tudo isso é que o aprendizado que é passado no PSC, você já consegue praticamente de imediato aplicá-lo na sua vida. Então é muito interessante, realmente fantástico. E o interessante do PSC é que todos os ensinamentos que são passados no decorrer do curso já atendem tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então isso favorece com que a gente faça uma análise global, tenha uma visão 360 graus da nossa vida e preenche as lacunas que estão faltando. Isso é realmente fantástico. Só você vivenciando, só você presenciando essa experiência, você vai entender o que eu estou falando. Eu acredito verdadeiramente que a gente é aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente busca ser. Então muitas vezes as pessoas buscam a infelicidade e quando elas acham essa infelicidade, elas se surpreendem. Mas por que não buscar coisas boas? Por que não ter pensamentos positivos? E o PSC transforma todo esse pensamento, toda essa mentalidade e quebra essas crenças. Então realmente o curso é extraordinário. Eu convido você a se deixar viver essa experiência. Permita-se viver essa experiência. Porque o PSC é show de bola. Então eu tenho uma gratidão eterna ao José Roberto. Tenho uma gratidão eterna ao IBC. Permita-se viver essa experiência. Um grande abraço e sucesso!